É isso que o açúcar faz com seu cérebro, o que não te contaram ainda em 2024. Você sabia que o açúcar, aquele ingrediente tão presente no nosso dia a dia, pode estar moldando o funcionamento do seu cérebro de maneiras que você nunca imaginou? E se eu te disser que existem segredos sobre os efeitos do açúcar no cérebro que ninguém te contou ainda em 2024, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai descobrir a verdade oculta por trás do doce sabor que tanto amamos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada fascinante pelo seu cérebro, onde vamos explorar como o açúcar pode influenciar suas emoções, seu comportamento e até sua capacidade de tomar decisões. Este vídeo tem como propósito trazer à luz informações importantes sobre os efeitos do açúcar no seu cérebro, que muitas vezes são ignorados ou desconhecidos pela maioria das pessoas. Nosso objetivo é despertar a sua consciência para os impactos que uma alimentação rica em açúcar pode ter na sua saúde mental e emocional, e ajudá-lo a tomar decisões mais informadas para o seu bem-estar. Antes de avançarmos, quero te fazer um pedido especial. Se você se importa com a saúde de seus entes queridos, compartilhe este vídeo com eles. O que você vai aprender aqui pode fazer toda a diferença na vida de quem você ama. Não guarde esse conhecimento só para você. Clique no botão de compartilhar agora mesmo e espalhe essa informação útil. Vamos juntos transformar vidas. Uma pessoa de cada vez. Vamos começar a entender o que acontece no seu cérebro quando você consome açúcar. Quando você ingere algo doce, seu cérebro libera uma quantidade significativa de dopamina. O neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e recompensa. Esse processo é natural e está presente em diversas atividades prazerosas. Mas o problema é que o açúcar pode criar um ciclo de recompensa que leva ao vício. É o mesmo mecanismo que ocorre com drogas como a nicotina e a cocaína. O que significa que o açúcar pode ser extremamente viciante. Esse pico de dopamina cria uma sensação de euforia momentânea. Mas quando os níveis de dopamina caem, você sente a necessidade de consumir mais açúcar para recapturar aquela sensação de prazer. Mas os efeitos do açúcar vão muito além de um simples vício. Estudos recentes mostram que o consumo excessivo de açúcar pode alterar as funções cognitivas. Afetando áreas do cérebro responsáveis pela memória e aprendizagem. Um estudo realizado em 2024 descobriu que uma dieta rica em açúcar pode reduzir a capacidade do cérebro de formar novas memórias, se até mesmo levar a um declínio cognitivo precoce. Além disso, o açúcar também está intimamente ligado à inflamação cerebral. A inflamação crônica no cérebro pode prejudicar a comunicação entre os neurônios, levando a problemas como depressão, ansiedade e até mesmo doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. O açúcar, especialmente o orgânico, pode desencadear processos inflamatórios que afetam não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Outro ponto alarmante é como o açúcar pode influenciar seu humor. Consumí-lo em excesso pode causar uma verdadeira montanha-russa emocional. Depois do pico inicial de energia, você pode experimentar uma queda brusca, conhecida como sugar crash, que pode deixá-lo irritado, cansado e até deprimido. Essa oscilação constante nos níveis de açúcar no sangue pode criar um ciclo vicioso de consumo, onde você se sente cada vez mais dependente do açúcar para se sentir bem, mesmo que apenas temporariamente. A questão do açúcar vai além dos impactos imediatos. A longo prazo, o consumo regular de grandes quantidades de açúcar pode levar à resistência à insulina, um fator chave no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Mas você sabia que a resistência à insulina também pode afetar o cérebro? Isso porque a insulina não é apenas responsável pela regulação dos níveis de açúcar no sangue, mas também desempenha um papel crucial na função cerebral. Quando as células do cérebro se tornam resistentes à insulina, o resultado pode ser uma menor capacidade de responder a sinais importantes que mantêm a função cognitiva e a memória em pleno funcionamento. Agora, vamos falar sobre como o açúcar pode depender da sua capacidade de tomar decisões. Estudos mostram que o consumo regular de açúcar pode alterar as vias de recompensa do cérebro, levando a um maior impulso para escolhas impulsivas e menor capacidade de controle de desejos. Isso significa que, ao longo do tempo, você pode se tornar mais suscetível a tomar decisões baseadas no prazer imediato, em vez de considerar as consequências a longo prazo. Um exemplo disso é como o consumo frequente de açúcar pode levar à compulsão alimentar, onde o desejo por doce se torna incontrolável, afetando qualidade sua saúde e bem-estar. O que não te contaram ainda é que o açúcar também pode afetar seu sono. Consumir açúcar à noite pode atrapalhar a qualidade do seu sono, pois eleva os níveis de energia e pode perturbar o ritmo circadiano, dificultando a chegada do sono profundo e reparador. A privação do sono, por sua vez, tem um impacto negativo na saúde mental, aumentando o risco de distúrbios como depressão e ansiedade. E não para por aí. Noites mal dormidas aumentam a fome por alimentos ricos em açúcar, criando um ciclo prejudicial que se autoalimenta. Outra questão importante é o efeito do açúcar sobre a neuroplasticidade do cérebro. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais, especialmente em resposta a novas experiências, aprendizado ou após lesões. O consumo excessivo de açúcar pode reduzir essa capacidade, tornando o cérebro menos adaptável e resiliente às mudanças. Isso pode dificultar o aprendizado de novas habilidades e a superação de desafios cognitivos. Vamos falar também sobre como o açúcar pode influenciar a inflamação no corpo. A gravidade é uma resposta natural do corpo a infecções e lesões. Mas quando se torna crônica, pode causar uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, câncer e doenças autoimunes. O consumo regular de açúcar aumenta a produção de citocinas inflamatórias, que são mensageiros químicos que promovem inflamação. Essa inflamação crônica pode danificar o tecido cerebral ao longo do tempo, contribuindo para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. A relação entre açúcar e doenças mentais também merece destaque. Estudos indicam que uma dieta rica em açúcar pode aumentar o risco de desenvolver depressão. Isso ocorre porque o açúcar afeta os níveis de serotonina no cérebro. O neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Quando os níveis de açúcar no sangue sobem e descem rapidamente, isso pode levar a alterações bruscas de humor, ansiedade e uma sensação geral de mal-estar. Além disso, o açúcar pode ter um impacto profundo no desenvolvimento cerebral em crianças. O cérebro em desenvolvimento é particularmente vulnerável aos efeitos colaterais de uma dieta rica em açúcar. Crianças que consomem grandes quantidades de açúcar podem ter problemas de atenção, dificuldades de aprendizado e comportamento hiperativo. Isso porque o açúcar interfere na produção e na liberação de neurotransmissores, prejudicando o desenvolvimento cognitivo e emocional. Finalmente, vamos falar sobre como o açúcar pode afetar sua microbiota intestinal. O açúcar pode alimentar as bactérias prejudiciais ao intestino, desequilibrando a microbiota e levando a uma série de problemas de saúde, incluindo problemas digestivos, baixa imunidade e até mesmo doenças autoimunes. Mas você sabia que a saúde do seu intestino está diretamente ligada à saúde do seu cérebro? A microbiota intestinal desempenha um papel crucial na produção de neurotransmissores e na regulação do humor. Quando o equilíbrio intestinal é perturbado pelo consumo excessivo de açúcar, isso pode resultar em uma série de problemas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. Agora que você sabe tudo isso, o que vai fazer? Será que vale a pena continuar consumindo tanto açúcar? O que você vai escolher? O prazer momentâneo ou a saúde do seu cérebro a longo prazo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber como essa informação impactou a sua forma de enxergar o açúcar. Vamos continuar essa conversa. Lembre-se, a saúde começa na escolha do que você coloca no seu prato. Cada decisão que você toma em relação à sua alimentação pode ser um passo em direção a uma vida mais equilibrada e saudável. Reduzir o consumo de açúcar é um ato de amor próprio e cuidado com seu corpo e mente. Comece o seu dia fazendo escolhas que não sejam apenas o seu corpo, mas também o seu cérebro. A sua saúde mental obrigado. Agora é a sua vez. Como esse vídeo impactou o seu dia? Você já tinha pensado sobre o açúcar dessa forma antes? Compartilhe nossos comentários como suas reflexões e experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Juntos, podemos construir uma comunidade mais consciente e saudável. Até o próximo vídeo.